Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e bora para as últimas novidades do ano de 2021. Vou mostrar para vocês os itens da loja, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles e também entrar no evento de virada do ano do Avaquim. Vamos ver se tem que pagar ou não e se estou dando algum brinde legal lá. Antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando seu curtir aí embaixo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. As últimas novidades do ano, então eu já tinha comentado com vocês do calendário de novidades. Mas depois de hoje, gente, só vai ter novidade de novo dia 7 de janeiro, tá? Avaquim avisou, depois do dia 7 de janeiro normaliza aí o nosso calendário das novidades. Vamos começar aqui com as roupas que vieram bem pouquinhas e tudo muito caro, porque é uma coleção da Icon Elite, então aqui a gente tem uma asa, a gente tem uma luva com pulseira também, temos umas penas devotas da Icon, que é tipo uma asa também. Um sapato de salto em preto, que eu achei muito bonito, gostei muito dos detalhes, mas achei muito caro. Aqui a gente tem o vestido da Icon, não veio Icon essa semana, tá? Só Icon Elite. E esse aqui foi o vestido que eu mais gostei da coleção. De novidade, gente, de roupa é isso, tá? Não veio mais nada. Tanto feminino quanto masculino, a gente também tem a coleção da Icon Elite masculina, mas a coleção masculina, em vez de duas roupas, só veio uma mesmo. Tem uma bengalinha de prata aqui, que o jogo tá insistindo em não carregar o item. Deu até uma bugada aqui no avatar. Mas é isso, galera. São esses os itens da semana. Pouquíssima coisa pra ser a última semana de novidades do ano. Queria muito mais coisa, viu? E agora pra sessão de animações, a gente tem quatro animações novas. Tem duas danças em pares, que eu achei que elas vieram até aqui por um preço bem acessível. E duas danças novas, tá? São todas da La House Cutter. E eu acho que é meio que pra combinar com o estilo de roupinha ali da Icon Elite que eles lançaram. Essa salsa aqui eu acho que foi a minha favorita. Eu realmente gostei dessa dança. Achei gracinha. Bora agora ver, então, o evento de ano novo, Blaster Jacks, aqui na Spinning Session. Vamos ver se tem prêmio e vamos ver se paga, né, gente? Tem aqui o negócio de Asa Neon, que eles colocam às vezes em evento. Tem a festa da New Music Society também, com 2022. A gente já entra lá. Primeiro vamos no evento de 2022 mesmo, três dias restantes os DJs aqui. Vamos ver se tá prestando esse rolezinho ou não. Se tiver que pagar alguma coisa, pelo menos vocês já sabem aqui pelo vídeo se vai tá legal ou não. Essa aqui é a entrada do evento, então, galera. Tem um tiquetezinho. Tá bem complexo, na verdade, de andar. Tá bem apertadinho. Mas eu gostei da entrada de evento que eles fizeram. Realmente parece uma entrada de rolê, tá vendo? Como se tivesse, tipo, um segurança aqui. Tem umas mesinhas, uns negócios. Vamos dar uma olhada aqui no ticket da festa, no valor, ó. 49 avacões. Então, se tiver algum prêmio, 49 avacões é um valor bem ok pra ele. Ano passado, de 2020 pra 2021, a vaquinha, ele deu fundo de perfil pra você colocar na virada de ano. Eu achei que foi um presente bem legal, fundo de perfil. Inclusive, eu tô usando. Tem vários nós aqui de loja. Vamos dar uma olhadinha. Um pacote de avacões, tá vendo? Vistas com elegância. Muito caro, galera. Muito caro mesmo. Deve vir asa. Não vem asa? Não, vem sim duas asas ali. Então, é por isso que é mais caro. Vamos interagir com esse aqui. Esse aqui é mais em conta, mas só vem as roupas. Beleza. Tem mais um nó de compra. São três nó de compra. E um nó só de brinde. Aqui é o nó das danças. Beleza. O que que tem aqui? Ativar luzes. Ilumine o céu com fogos de artifício, tá? Depois a gente faz isso porque tem que pagar tudo, aparentemente, né? Eu gostei do cenário que fizeram. Vamos coletar o item aqui. Fogo de ano novo. Sim, gente, é um fundo de perfil. E, ó, prestem atenção aí. Três dias de recompensa. Então, dois fundos de perfil. O fundo de fogos normal. Fundo 2022. E um Happy New Year ali pra você fazer a decoração da sua casa depois. Vamos lançar fogos, gente? Ah, o que que eu não faço, né? Gastar 99 é pra coisa à toa. Vamos lá. E agora? Ah, olha ali atrás. Que bonito. Bem bonito. Tem barulhinho de fogos, tá, gente? Fogos só em jogos, hein, galera? Nada de fogos na vida real. Porque, coitado dos cachorrinhos. Ai, eu fico com dó. Não gosto, não. Embora seja bem bonito. E fica bastante tempo, tá vendo? Aqui tem os DJs. Eu achei que ia ter, tipo, uma zozinha pra gente usar. Um negócio assim. Mas, aparentemente, não. Os DJs ali. E um painel Happy New Year 2022 aqui. Pra você fazer as suas fotuxas. A sala ficou bem legal. Ah, gente. Aqui as asas, ó. Mas todas custam dinheiro, tá? Não tá carregando direito aqui. Tem umas até de 100 eva coins. Mostra seu amor total pela Blaster Jacks. Tudo você tem que pagar, gente. A verdade é essa. Mas, pelo menos, 49 eva coins pra você ganhar dois itens, né? Dois fundos de perfil. E depois ganhar um item de ano novo. Eu acho legal. Aqui eu coloquei a minha asinha. É aquelas asinhas que vocês já estão acostumados, tá, gente? Eu não consegui escolher porque não tá carregando pra mim direito. Ai, agora foi, ó. 50 gemas. As mais caras são diferentes. Mas eu acho que não precisa. Pra você tirar uma foto de ano novo, tá bom. Essa asinha aqui em amarelo. Gostei, gostei. Gostei do cenário. Embora tem que pagar tudo. Vão vir três brindes. Então, compensa. Inclusive, já vou aqui aproveitar pra abrir no meu perfil o fundo de perfil. Não, ano passado a gente ganhou aquele ali que eu tava mostrando pra vocês. Esse aqui, esse outro. Então, foram três fundos ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo no fundo que vai ser esse ano. Porque tem um deles que vai estar bloqueado. Ó, 2022. Muito bonito o fundo. Qualidade gráfica muito boa. Eu acho que eles deviam dar esse fundo hoje. Ia ser muito melhor. Bonito, gostei. E agora, vamos procurar aqui o que eu ganhei hoje na festa. Que é o de fogo de artifício. Que parece que tá com uma qualidade legal. Esse aqui tá com uma qualidade muito boa. O de 2022. Vamos ver aqui o do fogo de artifício. Esse aqui também é do ano passado, tá gente. Então, tipo assim, tem muito fundo do ano passado. E esse aqui é o desse ano. Eu gostei muito mais do desse ano, ó. A qualidade gráfica dele tá bem melhor. Observem aí. Esse é o fundo desse ano. Esse aqui é do ano passado. Esse fundo aqui tá com uma qualidade melhor. Gostei, gente. Fogo de ano novo. Gostei bastante. Só pra gente fechar, queria discutir com vocês pacotes da loja, tá gente. Aqui a gente tem asas da Moncur. A gente já falou também dos outros dois pacotes que tem aqui. As ofertas de Réveillon, né. Com todos os itens. Eu gostei desse aqui. Eu achei interessante a quantidade de itens que vem. Mas achei pouquíssimos avacões. Então, não vira. E também tem esses pacotes aqui com olhos da Black Rainbow, tá. Então, eles fizeram quatro pacotes aí pra esse último final de semana de ano novo. Eu acho que era mais isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhadinha lá na outra festa, né. Na New Music Society. Vai que tem alguma coisa interessante ali por causa do ano novo. Esse lugar, gente, da New Music, às vezes eles dão os brindezinhos. Eu já peguei roupa aqui de graça. Inclusive, uma roupa bem bonitinha, sabe. Que bastante gente pergunta essa lojinha da New Music Society. Mas você tem que comprar essas moedinhas, tá. Não é de graça a lojinha das moedas. Por exemplo, R$1.500 aí custaria R$30. E aí com R$1.500 você consegue comprar o quê? Consegue comprar uma asa, por exemplo, tá. Mas não tem nada de graça aqui. Infelizmente, achei que por ser ano novo eles iam colocar alguma coisa nessa sala. Bom, gente. Esse foi o último vídeo das novidades aqui. As últimas novidades do ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E que nós tenhamos um 2022 incrível. Eu tô torcendo muito pra isso. 2021 deu uma atropelada aí nas pessoas, né. Vamos ver se ano que vem as coisas vão começar a andar de novo. Em todos os aspectos, gente. Eu espero também que o Havaquim, ele perceba todas as coisas que deram errado nesse ano, né. Dentro do jogo 2021 a gente reclamou bastante de várias coisas. E que em 2022 eles possam corrigir essas coisas. Principalmente em relação aos eventos. Mas é isso, meus queridos. Uma ótima virada de ano pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão e até o ano que vem.